Em córrego Danto, uma carreta tombou e a carga pegou fogo. Você vai ver agora os detalhes nas imagens enviadas pelos nossos parceiros da TV Bambuí. Mostra aí. Segundo a polícia militar rodoviária, a carreta carregada com algodão tombou após o motorista perder o controle da direção em uma curva. Pouco depois, o veículo começou a pegar fogo. As chamas foram controladas pelo corpo de bombeiros, mas mesmo assim, a carreta e toda a carga ficaram destruídas. O motorista de 36 anos é natural de Curitiba. Ele teve ferimentos leves, foi atendido e liberado. Durante os trabalhos dos bombeiros e da perícia, o trânsito ficou apenas em meia pista. Virou moda agora esse negócio de pegar fogo em algodão, gente? Olha aí, mais uma. Nós falamos de uma, se não me engano, foi formiga, não foi? Formiga. Foi entre Arcos, na 354, não é isso? E agora mais uma lá perto de Córrego Danta. É lamentável essa situação toda, né? Não dá pra entender, não. Não dá mesmo. Fazer o quê, né? É aquele detalhe. Tem que ver os motivos. E as cargas, né? A gente viu a outra, foi porque a carga pendeu pro lado, tava muito alta. Será que não saiu do mesmo lugar? Vai saber. Não é comum muito, não é muito comum algodão aqui na nossa região, né? Pelo menos que eu tenha conhecimento. Mas, vamos ter um pouquinho de atenção.